Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Consultório High Ticket. Eu sou a Nanda Macdovell e aqui eu ensino profissionais da saúde a dobrarem o seu faturamento atraindo pacientes high ticket. Isso tudo sem trabalhar mais, lógico, no seu consultório, sem ficar fazendo essas promoções aí de Black Friday. E hoje o tema aqui do podcast desse episódio é pagamentos. Eu abri uma caixinha ontem no meu stories aqui, como eu geralmente faço, e eu escolho os temas de acordo com o que vocês me mandam mais dúvidas e estão tendo mais dificuldade. Então o tema ontem era pagamentos. Então se você aumentar ou o cliente, o paciente não pagou, como é que você faz para resolver essas saias justas em tudo em relação a pagamento de pacientes? Então eu estou aqui com todas as perguntas, vou respondendo elas porque hoje é mais um ping-pong, não é uma entrevista ou um assunto aprofundado que eu vou e falo três obstáculos. A gente faz esse modelo aqui de perguntas e respostas que têm sido bem eficaz para vocês tirarem as dúvidas mais rápido e para eu tirar dúvidas diferentes também de um mesmo tema. Então vamos lá. Primeira pergunta da doutora Mariana. Posso cobrar o pagamento da cirurgia antecipado para garantir o horário do centro cirúrgico? Lógico, tá? Lógico que você pode cobrar pagamento de uma cirurgia antecipado. E por que você acha, tá? Você tem essa insegurança de que você não poderia? Devido a alguma reação que algum paciente teve, devido a algum outro profissional da saúde que tem medo, tá? De cobrar essa cirurgia antes e você é engolida literalmente por costumes de achar que isso aqui teria algum problema. Uma cirurgia, a gente não é nem um pouco, né? Paciente leigo e assim, a pessoa mais leiga tem noção disso. Você tem que já preparar muito antes. Não é que nem eu chegar e fazer um laser, né? Numa dermatologista já tem um aparelho lá. Enfim, é diferente de outros procedimentos. É uma cirurgia. Então, sim, você pode cobrar antes. Inclusive, né? A gente vai ter lá os meus... Quem é meu aluno no curso Consultório High Ticket tá ouvindo aqui agora esse podcast ou tá assistindo no YouTube ou tá assistindo, enfim, aqui no Instagram. Vocês já sabem, né? Que a gente vai ter um implementation day todo de só essa parte de como passar esses valores de cirurgia, de tratamento para os pacientes, que é o implementation day do Health Plan. Então, eu organizei toda uma estratégia de como você já apresenta esses valores para o seu paciente para você não ter esse tipo de saia justo e problema e para que ele também não fique ali, né? Pego de surpresa, né? Não vê nenhuma surpresinha depois, tá? Mas sim, você pode cobrar antecipado desde que você saiba como fazer essa cobrança. Você saiba apresentar uma proposta e não um orçamento e você não mercantilize essa etapa de que é apresentar esses valores para os seus pacientes, tá? Se você fizer isso dessa maneira, tá tudo certo, tá? Posso cobrar a consulta antes? Agora a segunda pergunta, tá? Que é a que é referente a uma dúvida que eu tenho muito, muito, muito recorrente aqui que as pessoas... Só te ligar os comentários aqui porque me tira muita atenção e hoje eu já sei que vai demorar para responder todas essas perguntas aqui. Hum, já consulta. A gente não tem o costume como paciente de pagar uma consulta antes. A gente já acha estranho, tá? Eu hoje, nenhum profissional da saúde meu eu pago uma consulta antes. A não ser exceção da exceção da exceção da exceção. Vamos dizer que você é uma profissional da saúde já que você sai em todas as revistas, você é muito consolidada. Assim, vai ser, sei lá, uma ou duas pessoas que me saem aqui, tá? Mas eu tenho esse exemplo. E a exceção da exceção que eu acredito que não seja você. Enfim, você tem 500 mil seguidores, você cobra 5 mil reais num tratamento, num procedimento. Você não tem agenda para os próximos, sei lá, dois anos. E você está atendendo uma paciente que está do outro lado do mundo, na China, na Austrália. E ela paga esse tratamento, né? Esse procedimento. Procedimento não, né? Esse plano de tratamento antes com você e você vai atendê-la online. Aí, é uma exceção da exceção da exceção que você pode cobrar antes, tá? Que isso já vai ser mais aceito nesse meio. E também tem alguns profissionais que eles estão tão famosos, tão famosos, que é que nem que eu falei lá, que eu fui nessa semana, vocês viram lá na consulta da Helena Costa, fui na clínica dela. Se ela tivesse todas as cadeiras ali de plástico, se ela pintasse todo o consultório dela de rosa-choque, o que ela fizesse... Não ia, talvez, afetar, talvez, né? Tanto o faturamento dela, porque a Helena tem uma mão que apelidaram ela de fada. É insubstituível o que ela faz, que ela, né? Ela mede as proporções do rosto dos pacientes dela e faz um preenchimento que chama MD-Cose. E ela é muito boa nisso. Ela é uma... Aqui no Rio, né? As pacientes dela aqui, são umas propagandas ambulantes dela. Então, quando a pessoa atingiu esse nível de fama entre seus pacientes e ela tem algo que é muito insubstituível, que no caso dela, não é um laser. O laser você pode fazer com outro dermatite. Agora, vai pegar o senso estético igual o dela pra fazer preenchimento, pra te deixar com a sua cara, mas com uma cara mais jovem, não botar uma boca gigantesca, um olho, enfim, fazer um bando de coisas. Porque a Helena, né? Costa, ela diz não pro paciente. Ela, ó, não vou fazer, não vai ficar bom. Isso é insubstituível. Então, uma pessoa que atingiu esse nível de fama e de ser insubstituível do que ela faz no seu mercado é o que ela cobra antes, tá? Que não é nem o caso dela porque ela não cobra antes. Mas, se fosse uma nutricionista, por exemplo, você atende do outro lado do mundo e você vai dar mentoria, alguma coisa assim, seria ok cobrar antes, tá? Mas, de regra, pra todo mundo que tá aqui assistindo, eu vou apostar que 100% das pessoas que estão assistindo isso agora não cobra uma consulta antes. Fora que ainda, por cima, pode te dar muito problema com o seu conselho profissional porque vários encrencam muito com isso. Paciente também, pode ir lá. Não é legal, tá? Então, de regra, não. Muito provavelmente você não é exceção, tá? Paciente não pagou. E agora? Quais são os próximos passos? Pra começar, agora eu vou falar um pouco dura aqui, a policial má, né? Se a paciente não pagou e saiu do seu consultório sem pagar, o primeiro culpado ou culpada é você, tá? Não existe a paciente não pagou. Você já tinha que ter, e a gente estrutura muito isso dentro do método consultório high ticket, você tem que já ter um script pronto, né? Uma preparação pronta pra não ter surpresinha. Então, avisar pro paciente, ah, ó, a gente, né, quando marca consulta, a gente aqui, agora aceita cartão e a gente também aceita pagamento em Pix, qual que você geralmente prefere? Pra não chegar lá o espertinho na hora e falar, ah, eu achei que vocês aceitavam cartão e agora vocês não aceitam, só posso pagar no cartão, tá? Então, você já antecipa algumas objeções ou alguns jeitinhos, né, que tem poucos, mas sempre tem 1%, Wesley Safadão, paciente que, né, quer se dar bem. Então, você já antecipa essas objeções, isso já ajuda muito, já no seu script de marcação, já no seu script de confirmação de consulta e também, tá, uma coisa que evita muito isso, principalmente você aí que apresenta valores altos de tratamento, de procedimentos, você, enfim, o paciente não tem noção, né, quando ele pergunta quanto que vai custar o tratamento, gente, a gente não tem noção se vai custar mil reais ou cem mil reais, a gente não tem noção, a gente é leigo, tá, somos crianças de seis anos nós pacientes, fala uma média de valor, olha, depende muito do seu caso, a doutora vai analisar, a sua assistente, né, a doutora, a clínica que tá atendendo, a doutora vai analisar, o doutor vai analisar, mas geralmente um procedimento desse fica de X a X, tá, e quando você fala um, o valor, assim, uma grandeza de valor que nem esse, o ideal é que você já, já estimule, você estimule não, você já faça uma estimativa bem pra cima pra você surpreender o seu paciente do que ele vai pagar menos, porque se você virar e falar, vamos dizer que assim, quase todos os seus pacientes pagam 30 mil no seu procedimento, vamos dizer, tá, mas um ou outro paga 5 mil, mas a maioria fica ali entre 20 e 30 mil, aí você fala que vai custar entre 5 mil e 30 mil, a pessoa, ela já começa a esticar, mas eu sou jovem, mas o meu problema vai custar menos, então ela já vai com a expectativa do menos, tá, então nesse caso, pode ter um outro paciente que custa, né, ou que faz o tratamento por 5 mil, vamos dizer, mas se você já sabe que a maioria, principalmente da idade dele, da condição dele, vai gastar entre 20 e 30 mil, você vai, olha, geralmente esse tratamento sai entre, sei lá, 18 e 30 mil, tá, porque aí é melhor você surpreender pra menos, e, ah, não, mas no seu caso, olha, a gente não precisou fazer muita coisa aqui, vai custar 5 mil, a pessoa já tava preparada pra gastar 20 ou 30, e aí ela, surpreendida, positivamente, e ainda por cima, caramba, ela me falou que ia custar bem mais e custou bem menos, tô tão feliz, o ruim é ser surpreendido pra mais, tá, então, pra você evitar isso de não pagou, você, é, já elimina esse problema só com, essa atitude prévia, e se a pessoa não pagou, você obviamente, né, não, não colocou esse escrito, você não sabe fazer isso, você nem conhece o método, né, consultório high ticket, você nunca, né, assistiu nada que eu falei sobre esse assunto até agora, tudo bem, o que você vai fazer agora? Não é você que é o profissional de saúde que vai ligar, pro paciente cobrando, porque isso não é uma atitude nada high ticket, não dá, tá, eu sou, né, muito, muito enfática de você apresentar o preço de tratamento, não de consulta, né, mas que você como profissional de saúde tem que apresentar o preço do tratamento pro paciente, tirar as dúvidas dele na hora, mas isso não significa ligar e fazer cobrança, isso não existe, tá, então, quem faz a cobrança? Sua clínica, sua secretária, sua assistente virtual, ou um WhatsApp business, se você não tem uma clínica, né, um WhatsApp da clínica, uma assistente virtual, ou uma secretária, você mesmo é psicóloga, por exemplo, aí tudo bem, é uma exceção, você mesmo fala, ah, eu não recebi o Pix, mas tá, fora isso, é a última, última, última instância, você como profissional da saúde se envolver nisso, e em última instância, com valores muito altos, você vai envolver, obviamente, um advogado, se a sua secretária, sua assistente, não tá conseguindo reaver esse valor, você vai contratar ajuda especializada para cobrar, e se tudo falhar, é isso aí, né, infelizmente, você tomou, uma vez na vida, outra vez na vida, um prejuízo, e aí você nunca mais vai atender esse paciente, você não atende pacientes até eles acertarem essa conta, tá, no geral, tá, óbvio que existem exceções para emergências, para, sei lá, pessoas da sua família, pessoas que atendem há 20 anos, foi demitido, e você vai abrir uma exceção, óbvio que existem, micro, micro, não acho que você é exceção, tá, pelo amor de Deus, que eu já vi, até que tem uma outra pergunta aqui sobre isso, e tem um cheiro maravilhoso aqui de café da manhã, e eu vou falar sobre isso depois, mas, de regra, você não atenda, então, por favor, aqui, considere que eu falo de regra, tá, porque existem exceções, mas, assim, com certeza, você não atende até ele acertar a última consulta ou procedimento, por favor, tá, porque tem gente aí que é malandra nesse mundo, né, quero presentear meus presentes com algo, com algo legal, dou algo a mais ou dou desconto, desconto, você só dá o desconto clássico, eu falo muito isso no método consultório high ticket, você dá o desconto que é o desconto que a gente espera, se eu pagar em dinheiro no Pixavista, eu tenho desconto, se você falar não, eu vou até ficar surpreendida, pô, mas eu tô pagando à vista, não tenho desconto, você tem desconto em tudo pagando à vista, então, aí, de 5 a 10% de desconto, né, à vista, é excelente se a pessoa tá pagando à vista, ela já espera, a gente como paciente espera isso, mas você não fica dando desconto porque é Black Friday, porque é dia internacional do comércio, porque é dia do tambor, cara, não existe isso, tá, você é profissional da saúde, você não pode mercantilizar a saúde e o seu serviço, até porque, o seu próprio, próprio código, né, de ética lá, proibir isso, e fora, mesmo que não proibisse, não é legal, então, o que que você faz? Você pode dar presentes, e o que que eu quero dizer com presentes? Vamos dizer que eu fui no seu consultório, eu fiz vários, eu fiz vários, sei lá, procedimentos lá, eu fiz o Tera, eu fiz não sei o que, é dermato, né, que você faz um bom de procedimentos, vamos dizer, e aí você me dá, eu fazer depilação a laser de graça, duas sessões, você me dá a fazer um tratamento novo que injeta e hidrata a pele, sei lá o que, como presente, você dá presentes, algo a mais, é super legal, promoção, Black Friday, leve, pague dois, leve um, esse tipo de linguajar, esse tipo de promoção, não dá, tá, não dá, desconto pra médicos, muito bom, se você é médico, ou pode ser que eu vou inserir aqui nessa pergunta, outros profissionais da saúde, eu dou desconto pra outros profissionais da saúde, que ele também é profissional da saúde, o meu posicionamento quanto a isso, é um pouco diferente, tá, maioria das pessoas antigamente vão falar pra você dar e que vale a pena, mas eu não vou cobrar porque ele é profissional de saúde, mas a minha, o meu posicionamento é não, por quê? E explica, tá, porque você dá desconto pra uma, você não vai dar desconto pra outra, e se a pessoa for uma pessoa que nem, não mexe, por favor, não mexe, eu sei, eu tô morrendo de calor, deixa por favor, que me atrapalha, obrigada, dou a condição, um minuto, Lucas, quando estiver editando meus vídeos, corta essa parte, que é tenso, enfim, não estou na minha casa, vamos lá, então desconto pra médico, não, não dê desconto pra outros profissionais da saúde, por quê, tá, vamos dizer que você é um homem, você tá atendendo uma pessoa que é ginecologista, tudo bem que ela também é profissional de saúde, ela não vai poder te atender, um pediatra, né, você não tem filhos, você nunca quer ter filhos, você nunca vai ter filhos, fica uma coisa que não fica equilibrado, tá, o desconto ou dar a consulta de graça, essa é uma relação equilibrada entre vocês dois, se tem uma troca genuína, ah, eu vou te dar essa cirurgia e você também vai operar a minha mulher, sei lá, se você quiser fazer esse tipo de bem bolado e faz sentido pra vocês dois, até pode ser uma exceção, mas evitem, tá, no geral, no geral, se eu hoje fosse médica ou fosse qualquer outro profissional da saúde, eu iria no outro e falava assim, ah, eu sei que você talvez tenha essa prática de dar de graça ou dar desconto pros outros, mas não precisa, eu prefiro pagar aqui minha consulta, por quê, gente? Quando você recebe alguma coisa de graça, não é de graça, não é, você já tem aquela que nem você chegar na casa de alguém pra um jantar e você não levar um presente, você não levar um vinho, você não levar, você tá indo lá, chegando lá, com as mãos abanando, é mesmo o mesmo raciocínio, entendeu? Eu não fico uma coisa educada, então, eu e o Nanda hoje, e aliás, esse ano a gente definiu esse posicionamento, né, e essa norma dentro da minha empresa muito séria que eu comecei a ganhar um bando de coisas de graça, fotona de graça, que é um, né, um laser lá que é uma fortuna, que é o laser a preço de uma Ferrari, o Tera, eu poderia escolher, sei lá, quantos profissionais da saúde eu faria de graça, cirurgia plástica, tudo me oferecem de graça, por quê? Ou porque as pessoas às vezes são meus alunos e são gratos, ou porque, né, e isso também ocorria no passado, ah, eu já sei, a Nanda vai, ela sempre filma aqui, ela vai botar e vão vir vários pacientes pra mim, não é de graça, por quê? se não vier a quantidade de pacientes que esperava, se não, não sei o que, eu não retribui como aquela outra, gera uma expectativa, então gera uma frustração, então eu coloquei já, né, e por isso que eu acho que vocês também não deveriam dar desconto se nem atender os profissionais de graça, eu coloquei uma norma, pronto, acabou, eu não vou aceitar nada de graça aqui, de nenhum, né, aluno meu, ou não aluno meu, e eu vou pagar o valor que um paciente normal paga, porque eu não tenho strings attached, eu não tenho essa expectativa e essa obrigação, se eu quiser, eu nem posto, tá, problema, vai que dá errado, eu não gostei, alguma coisa deu errado, não sei, entendeu, não gostei, aconteceu algum problema no meu rosto, então isso é muito delicado, então assim, mesma coisa pro, pro, pra vocês, médicos e, e profissionais da saúde, com a exceção da exceção, se não fosse sua mãe, entendeu, sua irmã, eu não daria desconto e não daria de graça, você paga o dele, ele paga o seu e tá tudo certo, e aí você se posiciona como tá, você explica isso, olha, eu super, eu dava no passado, não sei o que, mas às vezes, eu fico me sentindo mal, porque, né, eu dei, eu sei que a pessoa tá me dando uma consulta de graça e eu não vou poder retribuir, então eu resolvi, acabar com isso, é só você explicar e tá tudo certo, tá, na sala de espera do meu consultório ficam pacientes pagando e outros esperando, isso aqui, é a próxima pergunta, né, vou até repetir pra cortar aqui direitinho depois que o meu videomaker, ele tira, né, a resposta de cada pergunta, então, se na sua sala de espera do seu consultório fica ali naquela recepção, naquele balcão, seus pacientes pagando e outros esperando, me dá um endereço que eu tô mandando a polícia aí te prender agora por esse crime, não dá, não tem nada mais característico de clínica popular de um ambiente não high ticket do que isso, não dá, não dá, não dá, eu já passei por essa experiência não sei nem quantas vezes, tá, a maioria das vezes eu passei por essa experiência, é extremamente desconfortável, é extremamente, tô ali pagando no mínimo, sei lá, muitos, muitos, né, milhares de reais e tem uma pessoa do meu outro lado, eu já vi bolo de dinheiro, eu já vi a pessoa, ah não, mas achei que era menos, ai não, discutindo, né, discutindo não, mas falando ali com a secretária, falando baixinho, eu já vi secretário e orçamentista, né, dando um termo de consentimento, escrevendo o valor pra mim ali no papel, cara, isso não dá, não dá, não dá, isso é extremamente desconfortável pra gente paciente, e às vezes a gente tem alguma pergunta, a gente nem entendeu, assim, ah, mas isso já tá incluído tudo que o doutor ou a doutora me passou, isso não tá incluído, eu fico até, como é que eu vou perguntar ali pra secretária, não é ela que vai fazer o procedimento em mim, então, o que que acontece, se a pessoa dá, ela deixa pra depois, né, como eu coloquei a minha amiga aqui falando, ontem lá naquele, né, café da manhã no, no arpor do orino, falando, poxa, aí ele me mandou pra uma salinha com o somentista, eu falei, não, vou pensar, e começou a investigar um médico no reclame aqui e tudo, porque fica uma coisa muito esquisita, então, por isso que um dos pontos mais, que eu mais enfatizo no método consultório high ticket, é você, ou você tem uma salinha e a pessoa só paga ali, tá, ou, né, você já passa o valor, vê tudo, tudo, tudo com a paciente ou com o seu paciente, se você não tem uma salinha pra ela ir ali pagar, né, com a pessoa que só recolhe o pagamento, tá, isso não seja feito na recepção, tá, isso já tenha sido adiantado tudo ali com você, tá, porque é muito, muito, muito desconfortável, então, coloca aí como uma prioridade, número um, você não ter um bando de gente na sala de espera e uma pessoa ali, né, pagando, né, enquanto os outros estão esperando, principalmente quando são procedimentos caros, pra consulta, tudo bem, não tem problema nenhum, uma consulta, vai ali, pra pessoa já saber exatamente quanto era, agora, pra procedimentos, isso aqui é grave, tá, e pra cirurgias e tudo, não dá, e ver bolinho de dinheiro, parece assim, que que é isso, gente, bolinho de dinheiro já, já lembra coisas ilícitas aqui no Brasil, entendeu, e a pessoa, obviamente, né, vários querem pagar em dinheiro, que você ganha, é um desconto muito bom, isso aqui, cara, não é legal, tanto pro paciente, tanto quanto o profissional da saúde, tá, ah, mas o fulano faz isso, cicrano faz isso, fulano, cicrano pode fazer isso, ser uma pessoa ultra famosa da sua cidade, tá, assim, não tá nem conseguindo atender todos os pacientes que tem, que, que procuram, que o, a última preocupação dele ou dela, é dobrar o faturamento, ela nem consegue hoje, atender todo mundo que ela tem, e tá riquíssimo, ou ela tá riquíssima, então, não é a sua situação, que tá aqui assistindo hoje, né, o meu canal, e o meu, e você busca, né, aumentar, dobrar, triplicar seu faturamento, atendendo pacientes high ticket, não é, não é a sua situação, então, não dá pra você se comparar com uma pessoa que tem 500 mil seguidores, 20 anos de carreira, que é mega famosa, que já atendeu, sei lá quantos famosos, ou uma pessoa que tem uma técnica única, opera pro robô, criou alguma coisa, não dá pra, não é a sua situação, tá, então, gregos e troianos, não tem uma coisa nada a ver com a outra, então, não se compare com uma pessoa que tá em outra situação que a sua, se colocasse ali cadeira de plástico, colocasse um caixa eletrônico ali, pros pacientes pagarem, ia continuar tendo o mesmo faturamento, porque não tem como substituir o que ele ou ela faz, tá, então, exceções, não se compare, por favor, tá, quando, agora a próxima pergunta, ah, isso aqui é de uma aluna minha, porque ela tá falando health plan, health plan é um modelo de proposta editável que eu criei, né, pra vocês apresentarem planos de, ou plano de tratamento de várias consultas, e, oh, essa é a fase 1, essa é a fase 2, o que vai acontecer, ou plano de tratamento, de procedimento junto com consulta, enfim, é como eu ensino os meus alunos a apresentarem valores pro paciente, tá, quando eu apresento o health plan, como proceder para cobrança, com quem, secretária, tá, então, o health plan, a proposta, funciona assim, né, obviamente eu não tenho como mostrar aqui toda, né, um arquivo, eu, vai variar pra cada profissional da saúde, as fases, como que ele vai mostrar e tudo mais, mas, você apresenta, tem que ser muito simples, né, pra uma criança de 6 anos, e que não pode ter muita coisa escrita no papel, aí tem lá as etapas que eu coloco, faço, e o valor, no final, o valor, principalmente pra valores que são altos, você vai falar primeiro o valor à vista, e ele vai tá maior, que você já dá, né, os 5 ou 10%, que é padrão de desconto, e embaixo, é 10 ou 12 vezes, um valor muito alto de X, ou, né, 5 vezes o valor X, se a pessoa pedir mais, você dá os 10, 10 parcelos, por exemplo, tá, mas como que você procede pra cobrança? Você primeiro, o raciocínio é esse, eu não vou poder mostrar pra você como fazer agora, porque é uma aula, né, de 5 horas que a gente vai ter, dia 6 de dezembro, mas pra você entender o raciocínio, você vai lá, seguir lá o arquivo, vai apresentar, então, hoje, a gente avaliou tal, 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 a próxima fase, é você, por exemplo, numa cirurgia, seu risco, cirurgia, e aqui, a gente já vai deixar marcada a data pra sua cirurgia, ou a data, sei lá o que, pro seu procedimento, né, e essa cirurgia vai ser, o investimento, essa cirurgia não, é ir, por exemplo, a dor ou o desejo do paciente, e resolver esse problema no seu joelho, por exemplo, né, e você ficar com o seu joelho zerado, se foram as palavras que o paciente, ou a paciente falou, vai ser um investimento de, aí você fala, o valor, né, cheio, aí a pessoa vai falar, ah, mas quantas vezes eu posso pagar isso, ah, mas eu prefiro pagar toda vez, e às vezes fica um silêncio, né, nessa hora que vocês, como vocês não estão acostumados a vender, vocês não sabem lidar com essa situação, vocês ficam muito nervosos, tá, então, nessa hora que você já passa o valor, à vista, e em vezes, por exemplo, se é uma cirurgia, é só você virar e falar, ah, você já fez alguma outra cirurgia, como você costuma pagar, esse tipo de investimento na sua saúde, você prefere pagar à vista, ou, é, dividido, porque a maioria dos meus pacientes, preferem pagar à vista, e como eu aceito cartão, não sei o que e tal, hoje em dia, né, meus pacientes, sei lá, você pode falar alguma coisa desse tipo, que é verdade, tá, porque eu sou obcecada com isso também, ah, vários pacientes meus, preferem pagar à vista, por causa das milhas, no cartão, tá, preferem pagar no cartão e à vista, por causa das milhas, então, você pode falar alguma coisa assim, e você, aí a pessoa pode falar, não, não entendo nada de milhas, ah, eu pago tudo no Pix, ah, tá bom, é, sempre tem alguém que pensa diferente, pronto, é só isso que você tem que falar, tá, e não ficar aqui, é, criando essa hora muito sensível, criando muito empecilho, depois você já falou, o valor da pessoa, não, ah, prefiro a vista, eu prefiro o Pix, ou ela vai te dar alguma objeção, você vai entrar na dança ali das objeções, tratando uma ou duas objeções, que também, né, é o último pilar lá, do método consultório high ticket, mas aí já, é o outro departamento, não é o que a gente está falando aqui, tá, mas, a secretária só, ou a orçamentista, né, orçamentista não, a secretária só recolhe o pagamento, no máximo ela passa o cartão, tudo antes foi você que fez, tá, a secretária não é a sua vendedora, ela não é, até porque, se ela te processar um dia, e falar que ela merece parte do seu faturamento, que ela merece comissão, que ela não sei o que, não, 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 você está, ó, lascado, tá, se você pegar mão num juiz aí, é, malvado, tá, você está lascado, secretária não é vendedora, no máximo, ela só, ela só faz coisas administrativas, ela recolhe o pagamento, e eu sei que as secretárias têm ódio de mim, já fui até denunciada, foi engraçado essa, a pessoa achou que me intimidou, ah, eu denunciei você, você não está valorizando a profissão das secretárias, aí tinha um sindicato, aí secretárias aqui no Brasil, né, que agora eu estou no Brasil, falaram, eu falei, pode me denunciar, eu, né, eu trabalho para os profissionais da saúde, para eles não é interessante, é um risco jurídico, eles terem uma secretária orçamentista, que, é, que vende para eles, e assim, eu não sou médica, eu não sou profissional da saúde, eu sou público-alvo, eu estou dando minha opinião, como paciente, como eu me sinto, se você quiser me atuar lá no sindicato, fique completamente à vontade, você vai ter que lidar, com os meus advogados, eu vou até, rir, 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 se isso virar um processo, porque eu duvido, né, que isso vá para frente, pelo amor de Deus, aí a pessoa parou, né, e quis me intimidar, eu falei, cara, eu estou aqui, o meu canal, é o interesse dos profissionais da saúde, o que é melhor para eles, para eles poderem fazer o congresso deles, terem dinheiro para tirar as férias que eles merecem, poderem lá investir nos equipamentos, darem ainda mais valor, e melhorarem o tratamento dos pacientes, e uma secretária que passa o valor, que leva a comissão, que cria um risco jurídico, cria uma dependência com o profissional da saúde, prejudica diretamente, o que que eu estou defendendo, e eu sou paciente, e essa é a minha opinião, então vá lá, pode juntar-se todas as secretárias, e me atuar, que eu não estou nem, mas nem aí, eu ri dessa história, mas enfim, tá, a secretária, ela só faz, ela só faz funções administrativas, por causa disso, eu já estou aqui, há sei lá quanto tempo, eu tenho mais o triplo de perguntas, para responder, então, eu já vi que eu vou ter que, né, quebrar, essa, essa live em duas, eu vou continuar, ela durante, a próxima semana, tá, vou responder aqui, só uma última, tá, pergunta, para fechar, esse, esse episódio aqui de hoje, e depois, durante essa semana, a gente continua para o resto, porque vocês mandam, graças a Deus, e continuem mandando, muita pergunta, tá, para eu tirar, todas as dúvidas, agora vai ser impossível, ficar aqui, sei lá, uma hora e meia, duas horas, até porque minha voz, não vai permitir, né, começa a fazer a live, minha voz já começa a falhar, ficou boa, mas ainda volta um pouco desse negócio, então, eu vou aqui responder só essa última, tá, que é, posso dar duas notas fiscais, e sim, em qual situação, pode dar duas notas fiscais, se for para duas pessoas diferentes, você não pode fazer, e nesse canal aqui, isso aqui, não é permitido, não é incentivado, não existe jeitinho, não, nada, que é minimamente, você sair fora da lei, por quê? Hoje tudo é digitalizado, hoje o fisco está aí, hoje as seguradoras, tem médico trabalhando dentro delas, então, eles conseguem ter acesso a informações que são sigilosas, e vocês vão se dar muito mal, eu já vi esse filme acontecendo, porque eu trabalhei dentro de uma corretora, que vendia planos grandes, né, de seguro de saúde, enfim, e descobre essas fraudes com muita, muita facilidade, é ruim tanto para o paciente, tanto para você, então, esse paciente, vem, ai, mas fulano divide, anota, ai, se fulano divide, sinto muito, entendo que algumas pessoas fazem essa prática, mas, poderia dar um problema jurídico, tanto para mim, eu perder meu CRM, eu perder, enfim, o meu, né, minha licença, que eu já estou como profissional da saúde, como uma grande dor de cabeça para você, e você perder o seu seguro, os pacientes pedem isso, porque eles não sabem disso, e porque ninguém tem a coragem, de falar para eles, que uma prática que eles estão tentando fazer, é ruim para eles, então, seja, né, mulher ou homem o suficiente e não criança, de dizer, porque vocês são advogados da nossa saúde, a gente quer, né, eu falo isso sempre aqui, se não fosse por vocês, eu já teria feito, né, e eu não tivesse noção, eu já teria feito um bando de besteira, que estaria prejudicando a minha saúde, porque a gente não tem noção, a pessoa que pede para dividir, duas notas fiscais, ela não tem noção que isso pode prejudicar ela, ela acha que isso realmente não vai dar em nada, tá, e eu já vi esse filme, eu fiz uma live especial, né, alguns meses atrás, aliás, só sobre isso aqui, de coisa, né, das consequências que estão dando, eu dei vários exemplos, eu aprofundei muito esse assunto, e a pessoa não tem noção que pode chegar lá, e o que acontece no final do ano, é o seguro, ah, não, a gente não vai poder renovar o Bradesco, por quê? Porque a mulher, né, as mulheres de dois diretores lá, foram e usaram o seguro, dizendo que tinham câncer de pele, para um bando de procedimento estético, isso onerou, subiu em mais de 30% o prêmio da empresa, e agora tem um seguro muito pior, você prejudica você e todo mundo, e elas não sabem disso, e eles não sabem disso, tá, então você como profissional de saúde, tem um dever ético de dizer, eu sei que outros profissionais fazem isso, mas isso é ilegal, como que eu faria isso, e fora que, eu não só, só eu poderia perder meu CRM, como você poderia ser processado por fraude, pela seguradora, é só falar isso, tá, não, não, não vale a pena esse risco, e pior, se você dividir a nota fiscal de uma pessoa, como é que você não vai dividir da outra? Como é que você vai dizer não para a outra? Porque ele vai lá, e conta para o amiguinho que você divide nota fiscal, é muito fácil, assim vai se arrumar um problema para você, então se você faz essa prática hoje, eu te desculpo, eu te, né, não vou te condenar, porque eu sei que Brasil, enfim, isso é infelizmente uma coisa comum, as pessoas acham que não tem problema, ah, mas todo mundo faz, ah, mas eu não sabia que tinha essa coisa, tudo bem, você não sabia, agora você sabe, tá, agora você já tomou aqui, o puxão de orelha, não faça mais, diga não, tá, eu vou responder então, tem mais aqui, sei lá, umas 30 ou 40 perguntas, eu vou responder elas mais durante essa semana, tá, manda aqui, uma pergunta no chat agora, que eu abri aqui, me dizendo se alguma coisa que eu falei aqui, dessa resposta, desses assuntos, não ficou clara, antes de eu encerrar aqui esse episódio do podcast, não é para fazer uma pergunta nova, só alguma dúvida do que eu falei aqui, tá, de que não ficou claro, e sobre essa coisa de dividir o recibo, muita gente perguntou também, ah, retorno, não, não sei o que, estão me mandando pergunta, eu acabei de fazer um episódio, né, no podcast consultório High Ticket, semana passada sobre isso, dá uma fuscada aqui no meu feed, aproveita que hoje é final de semana, aproveita que amanhã, muita gente nem vai para o consultório, porque tem jogo da copa, as coisas estão mais calmas, assiste lá o episódio, meia hora, todas as suas dúvidas, né, muito provavelmente, ou a maioria delas estão tiradas aqui, isso já vai te ajudar, tá, então dá uma fuscada, aqui ou no meu perfil, no meu Instagram, ou aqui no meu podcast, pelo assunto, né, e você já vai, você vai conseguir tirar várias das suas dúvidas, tá, live sobre retorno foi incrível, quem assistiu, exatamente, já sabe tudo sobre retorno, com jurisprudência ainda, com as leis, e a gente ainda fez, né, uma outra live, para tirar dúvidas sobre retorno, junto com o médico, o doutor Sidney, que é membro do Conselho de Ética, CRM, de, se eu não me engano, Alagoas, então, numa boa, tá, aqui entregue, no meu perfil para você, tá, então, é, respondi todas, acho que não surgiu nenhuma dúvida aqui agora, vou encerrar aqui, e a live de hoje vai ficar gravada, para quem é do curso, todas as minhas lives, que são aqui, tá, que são aqui no Instagram, é para todo mundo, já é para ajudar todo mundo, você pode assistir, se você é do curso, ou não, tá, assim como o meu evento ao vivo, que vai ser no final de janeiro, eu faço um eventão, eu dou ali o máximo que eu consigo, de conteúdo, né, de graça, para você já aplicar no seu consultório, e a gente tem casos de, né, não é uma não, mas são várias pessoas que já dobram o faturamento, assistindo só, né, o, o evento gratuito, e o meu canal aqui já ajuda muito, são aquelas pessoas que são nerds, CDF, sentou na cadeira, assiste tudo e começa a implementar, tá, então, eu sei que já dá muito resultado, e aí, quando elas, né, várias delas, ah, eu não tenho como entrar agora, o valor do curso, sei o que, mas elas lá, já ganham, né, bastante com isso, já conseguem dobrar o faturamento, aumentar muito o faturamento, e elas entram no curso, que é o nível muito mais aprofundado, do que eu falo aqui no meu canal, tá, mas, se não é o seu momento, se você não pode agora, se não sei o que, blá blá blá, uísque, sachê, e até porque ninguém pode agora, porque as vagas não estão abertas, só abrem no final, acho que é no último dia de janeiro, ou penúltimo dia de janeiro, dia 30 ou 31, que a gente vai abrir vagas, enquanto isso, você aplica tudo que está aqui, no meu canal gratuito, tá bom? Então, é isso, tá, para fechar o pagamento da cirurgia, isso tem a ver com o que eu falei aqui, doutora Mariana, fechar o pagamento da cirurgia, após apresentar o plano de tratamento, preciso esperar o resultado do risco cirúrgico, então, isso seria num outro dia, obrigada, você já vai, olha só, eu sou sua paciente, eu estou lá, tá, no seu consultório agora, você está, aí eu quero fazer, aliás, uma das coisas que eu quero fazer é isso, que é a redução de mama, eu quero fazer a redução de mama, aí você fala, ah não, mas eu vou te passar o valor, só quando eu passar o risco cirúrgico, e a gente saber se a gente pode esperar você, ah cara, eu vou falar, você está falando sério? Eu vou ficar aqui morrendo de ansiedade, só vou saber o valor, ou só vou ter uma próxima etapa, quando eu soubesse, eu passei no risco cirúrgico, porque se eu quero muito fazer a cirurgia, se o risco cirúrgico deu ruim, e alguma coisa que é, sei lá, eu estou com algum problema de colesterol, e eu só preciso emagrecer, sei lá, quantos quilos, melhorar meu colesterol, eu estou inventando aqui alguma situação, porque eu não sou profissional de saúde, mas eu tenho como reverter, isso que está me impedindo de operar, tipo outro dia, que é uma pessoa que eu conheço, ia operar e ela teve a herpes hóstia, hóstia que fala, e aí ela não podia operar, tinha que esperar, cara, passa tudo antes, gente, assume já que vai dar tudo, aí você só explica, isso aqui aí tem um risco cirúrgico, dando tudo certo, essa etapa, essa etapa você já assume que está tudo certo, aí se deu problema, vem o risco cirúrgico, não dá, você vai tentar consertar essa situação para a pessoa poder operar, e você vai jogar a cirurgia mais para frente, mas passa o valor logo, não deixa a gente nessa ansiedade, tá? Você acha que devo receber o pagamento antes do paciente levar o risco cirúrgico? Aí é mais delicado, tá? Por quê? Não é receber o pagamento todo, eu não vou pagar a cirurgia toda, então assim, vamos dizer, eu vou entrar numa área aqui muito específica que não é minha, vamos dizer, tá? Então, eu não sei, né, a fundo sobre risco cirúrgico, porque eu sou paciente, mas vamos dizer que esse exemplo que eu acabei de dar, esse risco cirúrgico é irreversível, na maioria das vezes, tá? E aí você vai ter que me responder se é, ah, é só no caso da pessoa ter uma herpes zóstea, ela vai poder pagar no mês que vem, ela vai poder fazer cirurgia no mês que vem, então eu consigo reverter isso, aí sim, você já passaria e ela paga, porque mesmo que o risco cirúrgico dê esse erro agora, você vai fazer a cirurgia depois, mas se for um risco cirúrgico que aparece, sei lá, a pessoa tem um, no máximo que pode acontecer, você tem que devolver o dinheiro, a pessoa não vai poder fazer mais essa cirurgia, e você desmarcar tudo, e você devolver o dinheiro, mas, tá? Se de regra, aí você me responde de acordo com a sua especialidade, de acordo, por que que sempre cai, né? Quando cai, qual que é o motivo mais comum que a pessoa cai no risco cirúrgico, ela não pode operar? Se isso é muito raro acontecer, então você vai levar esses fatores em consideração, tá? O valor sim, mas o pagamento. O valor eu já passo, só quero dizer receber o pagamento. Você vai levar isso em consideração, doutora Mariana, agora me responde, quais são os casos de risco cirúrgico, quantas são as vezes que as pessoas não podem operar por causa disso, são reversíveis, não são? É isso que todos vocês que estão ouvindo aqui, que vai variar, de especialidade para especialidade, vocês vão considerar, tá? Eu não sei a especialidade dela. Enfim, temos aqui mais, sei lá, as 600 perguntas, mas eu vou fazer outra live durante essa semana, fica ligado ao meu stories, o meu horário aqui, e a minha rotina aqui no Brasil está uma loucura, eu tô adiantando todas as aulas do Super Comprometidos, todas, né, tudo que a gente tem que fazer antes, né, de terminar o ano, de entrar essa coisa de Natal, de entrar esse excesso de todos os profissionais da saúde, então a gente acumulou muita coisa nessas primeiras duas semanas de dezembro, até porque eu vou para uma outra convenção em São Paulo, então tá uma loucura, mas eu vou avisar aqui, vou me programar, e vou avisar para fazer essa segunda, né, live, episódio do podcast Construa High Ticket, para tirar o restante dessas dúvidas aqui, referente a pagamento, tá bom? Um beijo, e parabéns aos Super Comprometidos, alunos Super Comprometidos, o prazo de vocês está acabando, eu já sei que esse grupo está imenso, acho que o nosso maior grupo de Super Comprometidos que vão participar dessa mentoria, e estou muito feliz, queria dar meu parabéns pela dedicação de vocês e aplicando, né, o método e colhendo esses resultados, tá bom? Um beijo, e até a próxima live aula durante essa semana. Beijos!